Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Lamotrigine, provado pelo FDA em 94 e tem as marcas Forlute, Lamictal, Lamitor, Léptico e Neural. Ele é um anticonvulsivante do grupo das feniltriazinas. Ela age por meio do bloqueio da subunidade alfa dos canais de sódio sensíveis à voltagem, mas também atua no canal iônico de cálcio em amarelo e de potássio em roxo. Também reduz a liberação do neurotransmissor exestatório glutamato e modula em menor intensidade a recapitação de serotonina e dopamina. Indicado para epilepsia, síndrome Lennox-Gastaut e depressão bipolar em fase aguda e manutenção. Tem uma biodisponibilidade 100%, ligação proteica de 55%, meia-vida de 29 horas, não é alterado com o alimento e sem metabolismo de primeira passagem. Inicia com 25mg, máximo de 400mg, pode causar ataxia, cefaleia, náuseas, diarreia, rastro cutânico, sono, tontura e febre. E é contraindicado para hipersensibilidade, ciência hepática e síndrome de Steven Johnson.